Música Aceitando todas as nossas sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, agora uma salva de palmas para os nossos astros aqui da noite. Beleza, hein? Sensacional, né Edu? A gente gosta muito de fazer o show, porque a parte mais importante é quando a gente conhece as pessoas que vieram. Normalmente é a primeira vez que vem ao show e justamente por ser a primeira vez a gente quer conhecer, quer saber de onde elas vieram, né? E a percepção que elas estão tendo da hipnose. Vamos conhecer? Tudo bem? Tudo. Qual que é o seu nome? Aline. Aline, nossa, o nome da minha sobrinha, você acredita? Que bom. Legal. Tudo bem, Aline? Veio com quem, Aline? Eu vim com a minha família inteira. Família inteira? Cadê a pessoa da Aline? Ah, tá ali, que legal, seja bem-vinda. Sensação qual que é da hipnose? Não, parece que eu tô normal. É? Tô vendo que você tá meio incomodada, por quê que você tá incomodada? Não, nada. Alguma coisa, sensação? Não, tô achando legal. Tá achando legal? Tô vendo que você... Alguma coisa não tá legal, Aline. Tudo bem? Tudo bem. Qual que é o seu nome? André. André? Nossa, o nome do André, que também faz o show com a gente aqui, chará dele. Tô vendo que você tá... É a primeira vez, André? Primeira vez. Primeira vez aqui. Veio com quem, André? Com a minha família. Cadê a família do André? Olha lá, que lindo. Pessoal que vem com a família é muito legal. O que que foi, André? Cheiro estranho. Hã? Cheiro estranho. Quem que tá cheirando estranho, André? Alguém pisou no cocô. Tá, tá? Também tá sentindo? Tô sentindo, mas não foi eu não. Não? Não, acho que foi você. Hã? Acho que foi você. Ela? Ela que foi? Não. Acho que foi. Vê se é cocô, ó. Dá uma olhada. Tem alguma coisa? É CC? Pode ser. É. Mas você também tá sentindo? Tá vindo de onde? Do pé. Você pisou em algum lugar? Não pensei, não. Ah, ele falou que você tá fedendo. Acho que não sei. Seu cabelo é bonito? Você usa o que é Garnier? É. Ah, Garnier que você usa? Ou é Celluline? Qual que é? É Bela? Não, eu gosto de usar... Haskell. Haskell? É. Tá, tá bom. A gente já conversa, tá bom? Ah, tá. André, tá complicado, né? As pessoas sobem ao palco. Tá estranho. Eu não entendi porque eu acho que pisou lá. Porque não é possível. Continuar conhecendo as pessoas aqui. Tudo bem? Nossa, que cheiroso. Seu nome? Renan. Renan, mas... Caramba. Renan, tá gostando do show? Você falou o quê? Tô gostando do cheiro. É bom, né? Nossa Senhora. É, depois eu te conto. Mas só... Qual perfume que você tá usando? Eu ia conhecer antes porque a gente precisa... Você falou com quem você veio? Eu não lembro. Foi com os... Quem que você veio? Com quem? Com a minha família. Com a sua família, né? É, isso. Legal, cara. É gostoso, né? Meu Deus do céu. É um cheiro agradável. Por favor, me fala qual o seu perfume. Juro. Mas eu não posso falar agora porque, assim, se eu falar, a galera vai saber. Não, por favor. Não, porque se sair na rua, a galera fica perguntando. É sério. Vão ficar te parando. É complicado. Não precisa ir pra rua. Fala agora. Não, depois eu falo. Por favor. Só soltar aqui minha mão pra eu continuar o show, velho. Por favor. Sério. Obrigado. Encostou, fica o cheiro incrível, velho. Tudo bem? Sim. Seu nome? Letícia. Quantos aninhos você tem? Tenho 17. Seu nome? Não podia ter subido. Fabiano. Eita. Com quem você veio, Fabiano? De onde? Com quem você veio? Com a minha esposa. Esposa? Oi. Você é casado? Sou. Mas quantos aninhos você tem? 20? Não entendi que você é um nenenzinho. Não podia ter vindo aqui no palco. Desculpa. Você veio com quem? Com eu, pai. Ah, bonitinha. Ah, bonitinha. Aí vocês podem brincar, né? Vamos brincar, então. Tá. Dois nenê. Bem-vindos, viu? Ah, que lindos. Seu nome? Flávia. Flávia. Obrigado por ter vindo, Flávia. Vai lá. Eu não entendi seu nome mesmo, qual que é? Aline. Aline. E o André, né? André. Aline. André. Seu nome? Roberto. Roberto. Vim com quem, Roberto? Vim com a minha esposa, que é a minha sogra, que é a minha filha. Que legal. Primeira vez no show. Primeira vez. Experiência boa, né? Maravilhosa. O pessoal está meio incomodado do seu lado aqui. O André, a Aline. Alguém pisou em alguma coisa. Hã? Pisou em alguma coisa. Alguém pisou. Deixa eu perguntar. Você conhece... Isso eu pergunto até meio ridícula. Conhece os dias da semana? Conheço. Sim, claro. Fala para a gente quais são. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Perfeito. Manja bem. Conhece bem. Você é de São Paulo? Sim. Que lugar é de São Paulo? Na Moca. Na Moca. Orra, meu. Você é de São Paulo. Que legal. Seja bem-vindo. Eu vi que você conhece muito bem. Qual que é o seu nome? Eliane. Eliane. Eu vi que você olhou para ele de lado que faltou alguma coisa, né, Eliane? Faltou no dia da semana. Faltou no dia, é claro. Você veio com o que, Eliane? Eu vim com a minha filha. Vim com a sua filha. Você também é de São Paulo? Sou. Qual o bairro? É, Casa Verde. Casa Verde. Já um pouquinho mais distante ali da Moca, né? Deixa eu te perguntar. O que que falta? Fala para mim quais são os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Ah, mas... É. Fala de novo, então. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Ah, depois da quinta é o? Sábado e domingo. Sábado e domingo. Não, então, ela falou... Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Não, não, não. Tem, tem, tem alguma coisa... Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Entendeu? Depois da quinta... Antes da quinta tem o sábado e domingo. É. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Não, não. Depois da quinta é o quê? Sábado e domingo. Aí, entendeu? Tem o s... Sábado e domingo. Não, 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 não. Quantos dias tem a semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Quantos são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Ué. Seis. Ué, mas... Não, não é... Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Sete dias. Porra, se eu tenho, não tenho. Está errado isso aí. Não, tem coisa errada aí. Caramba, o seu nome? Flávio. Fez uma briga aí, Flávio, hein? Flávio. Flávio do quê? Flávio. Flávio. Não, agora fodeu tudo. Não, tudo bem. Agora você sabe. Vai, qual que é? Flávio. Ah. Isso, ai, que alívio, né? É, né? Agora não lembra mais seu nome. Qual que é seu nome? Quem que você veio aqui? Eu vim com a minha namorada e a amiga dela. Ah, legal. E o nome da sua namorada vai embora. Qual que é o nome da sua namorada? Ana. Você está com o tempo com ela? Dois anos. Dois anos. Caraca, dois anos. Isso. E não lembra. Ana. Do quê? Nossa. Seu nome, querido? Anderson. Como? Anderson. Anderson. É seu? Pedro. Pedro. Vamos embora, então. Seu nome? Capivara. Ah. Não, gente, eu não sei o que vocês estão rindo. Eu também não entendi. É um nome comum. Você veio com quem, Capivara? Com a minha esposa. E fica mais engraçado ainda isso. Não, eu não sei por que vocês estão rindo. Capivara é meu nome. Quanto mais ouve esse nome, mais engraçado fica. Seu nome mesmo, então? Capivara. Capivara. Não, mas por que ela está rindo? Não entendi. Não, e ela também está rindo. E fica mais engraçado ainda também. Não, não é para rir. Mas o nome é o quê? Capivara. Do quê? Vara. Vara. Ah. Você veio com quem, Capivara? Não, eu não estou entendendo por que eles estão rindo. Não, eu não entendi também por que estão rindo. Você veio com quem mesmo? Com quem você veio? Com a minha esposa. Ah, qual o nome dela? Cárcia. Cadê a Cárcia? Levanta a mão, Cárcia. Ah, está ali. Vocês estão casados há quanto tempo? É, dois, três anos, mais de três anos, né? E o nome dela, o sobrenome dela é qual? Vara. Ah, então ela levou Vara. Cárcia. Certeza. Sobrenome. Sim. É, porque ele leva o nome do marido. Capivara. Capivara. Vara. Tá bom. É ele. 3, 2, 1, olhos abertos. 3, 2, 1, olhos abertos agora. Tudo bom? Qual o seu nome? Pedro. Pedro. O que aconteceu, Pedro? Não sei. Também não? Só vai lá sentado. Agora, sério. Tenho vontade de dançar. Mas não pode, né, Pedro? Você veio com quem, Pedro? Eu vim com a minha mãe e meu irmão. Cadê os pais dele e meu irmão? Ele é dançarino? Tá filmando ainda, né? Você é dançarino, Pedro? Eu acho que eu sou desde hoje. Cansou, né, Pedro? Mas faz um favor pra gente. Esse é um show de hipnose cômica, não de dança cômica. Tá ali, ó. Magicamente, show de hipnose cômica. Tá uma bela atrapalhada, sério. Atrapalhou um pouquinho, tá? Sem zoeira agora. A gente dá risada porque é normal. Porque, assim, esse show, a gente, às vezes, solta a música e tal. Que é pra vocês se divertirem. Mas não é pra ficar saído dançando. Então é só pra se divertir. Não, não. 6, 2, 1, olhos abertos agora. De novo? Pois é, né? Acontece. Olha lá, ó. Gravando, né? Atrapalhou grande, né? Não pode, né, Pedro? O que eu posso fazer, né? Leve ele lá, Edu. Não, leva ele lá, Edu, vai. Ô, Pedro. Vai lá com Edu, lá. Chega aí. Não, porque é complicado esse negócio de ficar dançando. Não, ele tava numa energia boa, mas não é essa energia que a gente quer do show, né? Então, é o que a gente fala. Não pode, atrapalha, né? Tudo bem aí, galera? Aqui em cima, alguma coisa diferente? Não? 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 Qual que é o seu nome? Bianca. O que aconteceu, Bianca? Eu vi que você se incomodou, olhou pro lado do capivar aí. Senta pra cá, Bianca. É. Não, não entendi nada. Mas alguém sentiu alguma coisa? O capi... Não? É. Acosta lá atrás, que é melhor. É isso. Só queria ver aqui o... É. Pergunta aí. Ele dançou bem, né? Dançou! Dançou! 3, 2, 1, olhos abertos e agora? Você vai em Rave? Caraca, velho. Você tava ali, ó. Sentado. O que você tá fazendo aqui? Falaram que esse show era pra descansar, relaxar, né? Tá bem ofegante você, né? Já apalhou muito o show. Senta ali, vai. Qual o nome mesmo, é? Esqueci o nome dele, é... Qual o seu nome? É Pedro. Isso. Pedro. O que aconteceu? Deve ter alguma coisa na minha calça, eu acho. Foi você? Não. Eu? Sentiu alguma coisa? Não, eu assustei que ela olhou pra mim. Ah, ela olhou pra você, né? Será que foi o Jorge? Ah, o Jorge, deve ter sido o Jorge. Foi você, Jorge? Quem é Jorge? Ah, não, qualquer... Qual que é mesmo? Capivara. Ah, Capivara. Capivara. Tá bom, vai, encosta, encosta aí, gente, ó. Olha só que legal, ó. Joga o pó aí, Edu, vai. Eu trouxe aqui, ó, um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É gostoso, né? Uhum. Uhum. Bom. Acredito. Jogou pó em hipnose. Depois eu te falo. Esse pessoal lá tá... Ô, Edu, posso fazer uma pergunta antes? Tô gastando muito pó aqui. Assim, eu queria só pra... Tá. Eu não perguntei o nome dele. Qual que é o seu nome? Anderson. Ah, o Anderson. Eu perguntei. Perguntou. Você veio com quem mesmo, Anderson? Sim. Caramba, esqueceu um do Anderson. Quem veio com o Anderson? Levanta a mão. Ali. É a esposa. Ah, é a família dele? Ah, esposa. É a sua esposa? Sim. Ah. Já estão bastante tempo casados, né? Sim. Ah, mas vai separar. Sim. Vai. Tá gostando do show? Quer voltar pro seu lugar? Sim. Sim, sim. Sim. Você que me descou ela aqui? Sim. Sim. Descobri, mãe. Você que lava a louça em casa? Sim. Vai continuar lavando, né? Sim. Sim. Vai deixar ela sair tranquilo, né? Sim. Sim. Jogar bola? Você não gosta de jogar bola? Gosta? Sim. Sim. Mas não vai mais jogar, né? Sim. Sim. Sim, é isso. Sei lá. Entendeu? Jogou o pó, entra hipnose. Entendeu nada você, né? Que jogou seis vezes o pó. Ih, o capi foi embora. Espirrou, porque não era pra... Irmão, você atrapalhou pra caramba o show, velho. Sério. Não, tô falando sério. É que você tá zoando, mas... Tem umas festas, assim, de reis, assim, que os caras dançam, assim, igual você, assim. E é uma energia gostosa, né? Olha só, joga ali, ó. Eu nem joguei. Ô, velho, foi ela aqui. É. Entendeu nada? Vai pra... Ficou bonitinho, assim. Vem cá. Não pode ser assim, na vida, hein? É Aline, né? É. É, aqui que eu não esqueci mais. É. Aline. O cheiro tá bom, Aline? Não. Não tá, não. Não. Aline, eu tenho um pó. Que é o pó do Edu, o pó hipnótico. E nós podemos ter duas coisas que nós podemos fazer aqui. Podemos continuar aqui conversando, eu do seu ladinho. Ou você pode querer dormir. O que você prefere? Dormir. Dormir. Só que eu não consigo fazer isso. Só você pode fazer. Abre a sua mão. Eu vou jogar o pó aqui, ó. Na sua mão. Se você quiser ficar conversando comigo, a gente vai ficar conversando. Agora, se você não quiser, quer dormir, é só jogar. Uma salva de palmas! Eu tava vendo aqui, coitadinha da Aline. Acho que ela fez alguma operação no nariz ali. Cadê os pais dela, familiares dela? É, né? Eu vi, por isso que eu vi. Mas vai melhorar, tá bom? Posso garantir, é. Não vou mudar essa sensação, né? Vamos mudar essa experiência, né, Edu? Vamos. Todos vocês continuem.